Olá, cientistas! Bem-vindos ao Aqui à Ciência! Hoje vou ensinar-vos a fazer uma tinta muito divertida e apenas com materiais que têm em casa. A esta tinta chamamos Digitinta. Estão preparados? Vamos até ao laboratório! Aqui estamos! Como podes ver, já tenho várias cores da minha Digitinta em cima da mesa e algumas folhas de papel branco. Para utilizares esta tinta, apenas precisas dos teus dedos. Observa o que podes fazer com a minha Digitinta. Podes desenhar o que quiseres. Eu vou fazer uma careta. Repara como a tinta é espessa e não se corre. Podes também escrever o teu nome. O meu é Patrícia. Também podes misturá-las umas com as outras e fazer novas cores. Se misturares amarelo e vermelho, obtens laranja. Só um pouco mais de amarelo. E temos um laranja perfeito. Se juntares amarelo e azul, obtens verde. Este verde ficou espetacular. Se juntares azul e vermelho, obtens lucho. Podes observar também as tuas impressões digitais. Basta molhares um pouco os teus dedos na Digitinta e marcá-los numa folha de papel. Podes ainda fazer um bonito trabalho para oferecer a alguém muito especial. Para isso, podes começar por pintar várias folhas de papel com as tuas mãos. Eu vou pintar uma de amarelo, uma de azul e uma de vermelho. Depois, esperas que as folhas sequem completamente. De seguida, cortas as folhas com as formas que queres que apareçam no teu desenho. Não te esqueças que para utilizar uma tesoura, precisas da ajuda de um adulto. Eu, com o papel que pintei de amarelo, vou recortar um só. Com o azul, uma nuvem. E com o vermelho, uma flor. Olha como ficou uma obra de arte. Queres aprender a fazer esta Digitinta? É muito fácil. Misturas duas colheres de farinha. 20 ml de detergente de aloice. Por fim, adicionas corante alimentar da tua cor preferida. E misturas tudo muito bem. Sabes porquê que se chama Digitinta? A palavra Digitinta é a união de outras duas. Dígitos e tinta. Uma vez que dígito significa dedo, esta tinta é ideal para pintarmos com as nossas mãos. Tenho a certeza de que gostaste desta experiência. Revê agora aquilo que precisas para repetires em casa. Adeus cientistas! Até à próxima experiência, porque aqui há ciência!